Então, passa a chamar o conjunto dos itens de 64 a 74, que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma orientacional número 18. Com exceção dos 66 que eu retirei de ponto. Com exceção dos 66. Então, informo que o relatório, com a fundamentação e a minuta do ato administrativo, estão disponíveis no sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 11 de dezembro. Então, primeiro indago se algum diretor, algum interessado, deseja destacar algum item do bloco. Se não, submeto à votação os itens, então, do bloco, de número 64 a 74, exceto o 66, que foi retirado de pauta, em votação. Voto com os relatores de todo o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Então, fica interrompida essa reunião da 48ª reunião ordinária da diretoria. E retornaremos no dia 19, às 9 horas, para dar continuidade à reunião. Boa noite a todos.